De tudo, o carro rival passou, essa lataria descurou Meu cachê é o Big Bang, falo isso porque ele é muito gordo E aí, seus loucos, como que tu tá hoje, hein? Meu Jesus, eu já conheço essa música, essa música já saiu faz tempo A gente já ouviu você cantando, você fazendo, usando ela na intro Trocentas milhões de vezes, eu sei, meu anjo, mas eu não consigo superar, entendeu? É um vício, eu não sei pra vocês, mas pra mim é Passando Mais Uma Marcha, daqui 30 anos eu vou tá cantando Passando Mais Uma Marcha Realmente, eu gosto muito de gravar, porque eu já estava morrendo E agora estou morrendo, eu tô aprendendo a falar espanhol, cara Eu tô aprendendo, vocês me seguram, agora eu conheci uma venezuelana Então agora eu tô trabalhando com uma Costa Rica e uma Venezuela Vocês vão ter que me aguentar, porque agora eu tô aprendendo a falar espanhol Se sem falar eu já era insuportável, falando então, eu vou ser o O Estamos no canal, que louca Rest Produções Vamos fazer reação aí da faixa 3 do EP Trap List Se senhor querido, onde está que não está sabendo que saiu o EP aí Estou aqui pra te avisar Jovendex e Leozinho Eu não sei você, mas esse feat foi muito esperado Pelo menos por mim foi Jovendex e Leozinho, queridos A música tem 2 minutos e 2, então eu já sei Que vai ser aquela música que quando acabar você fala Ué, quero ouvir de novo Porque o Jovendex faz a música assim e o Leozinho também Aí juntou os dois, vai sair aquela trollada monstra Produção do Highland E play Nossa, quase que eu derrubei a câmera A delicadeza realmente não é meu forte É, não tem clipe Eu achei que não ia ter mesmo Tô muito curiosa Dex Muito obrigado Javeni no Rally Loude desde ontem Loude desde ontem Javeni no Rally Drick nunca sonhe Jove, nunca sonhe A voz do Leozinho da O U Tudo é hachi, tudo wrong sleep Enquanto ela mama, ouço o Ana Não existe menos, eu preciso de cruz no espelho Baby girl só quer dinheiro, chove rex nessa baby Beat uma iguapa de Barcelona Senhora em São Paulo não sabe como funciona Troca duas pills, ela fica lerdão Vamos pro Rio, pra Copa Calabão É que ela sai de ser minha bíblia É o Drip, os programas tinham assim, viram pra cabelo Nós tá longe numa ilha Baby, eu só volto amanhã Chimitos, roll e brilho Mamacita é minha fã Joglin no Rollin, 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 Diamante, Dair um Drip Nunca some, bust down Joglin no Rollin, 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 Rollin Nunca some, bust down Faço muita grana, virei um imã de ouro Bolsa recheada, faço mais um bolo Vídeo e esse eu compro, tô fazendo muito cash A hora tá frio, patinei no meu Rolex Olha só, esse dó, essa safada colando os postes Eu não tô só, fiz uma grana vendendo esse véu Bula bitch, comprando joias, agora eu tô rich Só mais um clique, cê tira foto passando de carro Negotório, minha mira é calibrada 10 e meia dois, passa nada Nego, meu dentista só atrapalha com diamante Eu pego essa mini e deixo ela igual um grante Vai cair de novo? Ok, obrigada Já acabou, o que que eu falei? O que que eu falei? Eu sabia que ia ser isso Eu sabia que ia ser essa palhaçada Eu te disse, não te disse? Que você ia querer ficar ouvindo de novo? Eu queria que tivesse mais dois minutos Tivesse quatro minutos e doce Que na hora que acabou ali, caísse e começasse tudo de novo Nem que fosse pra repetir o que já cantou Eu ia ficar feliz, entendeu? Porque, gente, que beat maravilhoso Parabéns por essa produção musical Muito, muito dançante Muito forte As caídas do beat, aquela que você vai caindo junto Outra coisa, os adlibs dessa música estão muito, muito bem feitos Eles vieram fazendo uns adlibs em inglês ali E fazendo vários sons também, né? Mas, assim, muito bem feito dos dois O contraste das vozes ficou muito foda O Leozinho pra mim Oh, faz muito tempo Tipo assim, eu não sei quanto tempo Mas faz muito tempo já que eu falo que o Leozinho tá sambando na voz E mantenho isso A voz do Leozinho tá muito zica Tá muito vibe Tá um tom muito bonito de ouvir, sabe? Muito agradável E o Jovem Dex tem um jeito dele de cantar A vozinha dele já é algo muito claro pra gente Pra quem acompanha o trabalho do Jovem Dex, né? Foda É isso que eu tenho pra dizer Foda Dançante Um vício Um hit Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Acredoce, do e like Indy Um super beijo E até o próximo vídeo